Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é o canal Towns, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E no vídeo de hoje estarei mostrando como é fácil, rápido e prático realizar um saque ali nos caixas 24 horas com o cartão Mercado Pago Black. Estarei mostrando aqui para vocês o passo a passo, certo? É um vídeo simples, mas é interessante para vocês saberem como funciona aí nos caixas eletrônicos 24 horas. Aqueles caixas que normalmente tem ali em mercados, em shoppings, nos postos de abastecimento de carros, de gasolina, nas rodoviárias, então vou estar trazendo aqui para vocês esse vídeo, tá bom? Então, sem enrolação, vamos lá para o vídeo, tá certo? Então, pessoal, como prometido, eu fui até um caixa da minha cidade, no centro da cidade, mais precisamente na rodoviária, para realizar esse saque aqui para mostrar para vocês. Então, vamos soltar o vídeo aqui. Vocês podem ver que é muito simples, é só encaixar aqui o cartão na leitora, vai aparecer logo em seguida uma mensagem aí na tela. Deixa eu pausar aqui para vocês. Vocês podem, nesse momento aqui, apertar qualquer tecla ou apertar como eles pedem aí, né? A tecla entra, tá certo? Logo em seguida vai pedir a sua senha e você vai digitar aí a sua senha de quatro dígitos do cartão Mercado Pago para realizar o saque. Só aguardar um momento. Digitar a senha. E agora você vai selecionar o valor aí. Se não tiver o valor desejado, basta simplesmente você digitar o valor que você quer realizar o saque, tá bom? Como vocês podem ver aí, eu digitei R$190,00. Apertei a tecla entra para confirmar. E é simples assim. Como vocês podem perceber, simples, rápido e fácil. Digitei a senha e já posso ali aguardar, né? O valor para retirar, fazer a retirada do saque aí do valor que eu escolhi R$190,00. Deixa eu acompanhar mais um pouquinho aí. Ele pede para retirar aí o cartão. Você retira o seu cartão. Aparece ali o valor solicitado, R$190,00. Aguarde um pouco ali a autorização. E logo em seguida vai sair o seu dinheiro ali embaixo. Tá certo? Olha lá, R$190,00. Esse foi o saque que eu fiz. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Realizando aí um saque no Caixa 24 Horas. Tá bom? É muito rápido, simples e fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Comentem, compartilhem. Estarei trazendo mais vídeos como esse, tá bom? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Tem muita gente visualizando os vídeos, porém não estão se inscrevendo. Se inscrevam aí para nos ajudar, tá certo? Ajude essa família a crescer, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri